Música 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 3 minutos, tia Cref 3 minutos, tia Cref 4 minutos, tia Cref Caralho, o cara não deu a cref De acordo com meu relógio aqui, deu 3 minutos Foram 15 minutos 15 minutos de parado Porra, porra Não tem paz, gente, para a gente tomar gol para conseguir essa porra Tem que chegar ligado, porra Me comenta até o final Ai, minha perna E aí, não é estranho, falou 10 minutos que deu 3 aqui, falou 10 minutos que deu 3, falou 10 minutos que deu 3, falou 10 minutos que deu 3, falou 10 minutos que deu 3. E aí, menino percou tua mão, né? Menino percou tua mão, né? Já vou soarrar! Ah, que coisa, esse sol tá me atrapalhando. Ah, que coisa, esse sol tá me atrapalhando.